Vamos continuar o Todo o Seu com um bate-papo que eu diria familiar, mas com dois atores de uma magnitude que você não faz ideia. O pai tem mais de 40, o número é esse, 40 telenovelas no currículo. E uma história que eu diria que se mistura com a história da teledramaturgia do nosso país. Tá, eu sei que eu sou fã, que eu sou suspeito e tudo, mas pode dar o desconto. O filho está indo pelo mesmo caminho, consolidando uma carreira de personagens que eu diria muito bem escolhidos e muito bem interpretados. Isso é memória de DNA com toda certeza. E juntos eles dividem não só o DNA, mas também o palco. Então é um prazer, tamanho do bonde, como a gente falava antigamente, receber no Todo o Seu, Antônio Fagundes e Bruno de Mesmo Sobrenome. Tá bom, querido, obrigado. O que eu faço para te agradecer por estar aqui, Aroninho? Obrigado. Obrigado. Prazer. Eu sou sócio já, eu sou sócio daqui. Eu tenho carteirinha. Fagundes, vocês estão em cartaz juntos, mais uma vez. Antes, eu posso fazer um agradecimento, um formal e outro formal. Claro, claro. Agradeço a Rede Globo de televisão pela liberação do seu astro para que estivesse conosco nesta noite memorável. Esse é o formal. Bárbara, eu amo você, Bárbara. Você sabia que eu adoro você? Bárbara, Lafetá, minha querida. Bárbara, mais uma vez. Ela me disse uma vez o seguinte, Fagundes, você não vai da Globo quem não quiser. Libera todo mundo para você. Por isso que eu te amo, viu, meu amor? Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Você vê que eu quis, então, né? Ai, que maravilha. Não tenho nenhuma dúvida. Vermelho de novo. Vermelho, né? Vermelho de novo. Um texto muito, muito interessante, para não dizer maravilhoso, que é como se dá vida a um pintor consagrado e o seu assistente. Quais são os conflitos entre esses dois personagens, Fagundes? E você sabe que outro dia a gente, no fim do espetáculo, a gente faz um bate-papo sempre com a plateia, uma coisa bem gostosa, assim. E a moça, uma moça da plateia, falou, essa peça, ela não fala só sobre pintura, ela não fala sobre conflitos de gerações, sobre relação entre seres humanos, ela fala sobre a vida. É uma peça tão eletrizante, ela tem um humor tão interessante, que realmente, se você prestar atenção, você vai ter que ver umas quatro, cinco vezes, porque, mesmo prestando atenção, ela tem muitos níveis de leitura. É uma belíssima peça. Eu tenho um ídolo chamado Oscar Wilde, enfim, eu mergulhei nesse universo a vida inteira, e ele tem um texto que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte, que equivocadamente as pessoas dizem que a arte imita a vida. O processo é completamente diferente. A vida é que imita a arte. É, exatamente. Porque numa metáfora dessa, do vermelho, por exemplo, na história de um pintor, você traduz o que seja a existência humana. E esse, particularmente, que era o Mark Roto, que é uma história verídica, quer dizer, baseada num incidente verídico da vida dele, na época ele era considerado o maior pintor do mundo, a peça se passa em 1958, em Nova York. Então, esse, particularmente, ele realmente tem muita coisa com a vida, muita, muita. Vamos dar uma ilustrada? Roda aí pra gente. Pode ser aqui mesmo também. Do que ela precisa. Do que ela precisa. Do que ela precisa. Vermelho. Eu não tava falando com você. Nunca mais faça isso. Com que direito você falou? Quem é você? O que você já fez? Por qual direito você expressa uma opinião sobre o meu trabalho? Onde você conquistou o direito de existir aqui comigo, no meio dessas fãs que você não entende? Vermelho. Você quer pintar coisa? Tá daqui. Vermelho. E vermelho. E vermelho. O que é vermelho? Vermelho é bater do coração. Vermelho é paixão. Vinho vermelho. Rosas vermelhas. Batom vermelho. Beterrabas. Tulipas. Pimentas. Sangue arterial. Assim também. Terrugem na bicicleta, no gramado. Maçãs. Tomates. O incêndio na noite de Dresden. O sol enruçou. A bandeira em Delaprois. O manto em algrede. O nariz de um coelho. Os olhos de um albino. Viriquismo. Mármore florentino. Um frete atômico. Cóctel se barbear. Sangue na espuma branca. Os sapatinhos vermelhos. Tecnicolor. O telefone vermelho na mesa do presidente. Bandeira russa. Bandeira nazista. Bandeira chinesa. Saquiz. Romance. O distrito da luz vermelha. Rouge. Lavas, lagostas e escofionas. A placa de páreo. Um carro esporte. Enrubecer. Vísceras. Chamas. Fovistas. Mó. Paral vermelho. Cabelo noticiário. Bote o sangue. Sangue na pia. Apai Noel. Satã. Ufa. Que texto maravilhoso. Quanto vermelho, hein? Eu lembro. É, que coisa, que coisa. É muito vermelho. É porque vocês estão em dupla, mas é quase um monólogo dito por duas pessoas. Se cabe uma estupidez dessas, como eu estou falando. É, a peça, a gente depende muito um do outro em cena e ela tem esse, esse é um dos grandes momentos da peça em que eles, um só, apenas um, que eles falam essa variedade enorme de vermelhos e eu acho que pra gente que tá ouvindo é eletrizante você perceber finalmente que tem tantos tipos de vermelho assim, né? E tem também uma outra cena que a gente gosta muito na peça que é uma hora que a gente pinta um quadro. Nós pintamos um quadro, nós temos uma tela de 2 por 1,80 e a gente tem que fazer a base desse quadro. A gente faz a base desse quadro em cena e é como a música, ela dura um minuto e nós temos um minuto pra pintar aquela tela. E normalmente essa cena é aplaudida, né? É, porque também é um momento assim... É, sensibilidade de tempo e máscara, tudo isso mexe, claro, com o emocional. Plasticamente é muito bonito, a peça é muito bonita. Mas esse vídeo aí a gente tem brincado, né? Nós éramos muito jovens. É, agora tá melhor. Bruno, tem sessões de acessibilidade nesse espetáculo e eu me lembro que isso já foi usado em tribos, por exemplo, né? Sim. Como é que isso acontece? Tribos foi um divisor de águas pra gente mesmo porque a gente finalmente percebeu que a gente deixou de fazer acessibilidade por muito tempo. Então, a gente não quer abandonar essa ideia nunca mais. Nem pode. Não pode, exatamente. Então, a gente trouxe as mesmas ferramentas que a gente usava no Tribos, que é a audiodescrição pra deficientes visuais. Nós temos um tablet que ele é distribuído individualmente, a pessoa engancha ele na poltrona onde tá sentado e tem a legenda integral do espetáculo. E além de tudo tem uma intérprete de Libras que faz a tradução simultânea do espetáculo inteiro em língua brasileira de sinais. Sensátil. Então, a gente tem, além de tudo, a parceria maravilhosa que a gente tem com o Tuca, que é um dos melhores teatros de São Paulo, que faz com que o nosso espetáculo e a nossa produção junto com esse teatro seja 100% acessível. Você imagina o que eu já vivia em Tuca? Eu tenho 72 anos, 50 de estrada. Aqueles todos revolucionários de underground da minha época, eu tava lá direto também. É, é a Rua Monte Alegre, a existência. Monte Alegre 1024, eu sei de qual é só teatro. Mas eu tenho os horários, que é sexta e sábado, são às 21h30. Às 21h30 e domingo às 18h. Olha, se você quiser, você pode ir na sexta e no sábado, às 21h30 da noite também. Não precisa de 21h30. Pode ir às 21h30 e domingo você pode ir às 6h da tarde também, que você vai gostar do mesmo jeito. Se chegar um pouquinho antes, a gente fez com muito carinho pro público uma pequena exposição que fica no saguão do teatro, com todas as referências que a gente faz a artes plásticas durante o espetáculo. Então tem lá quadros que a gente fala, alguns verbetes, o cara enquanto tá esperando ali, ele fica lendo aquilo ali, vendo aqueles quadros. E já vai entrando no ambiente que a gente quer preparar pra isso. Legal, legal. Eu quero saber da dinâmica de vocês. Eu vi agora isso aí, fiquei assustadíssimo, né? Tem diferença entre os atores, Antônio e Bruno, na relação entre pai e filho? Isso é uma coisa que é... Graças a Deus. E nós não íamos a se matar. A gente ia só gritar vermelho o dia inteiro. A gente ia ficar gritando o dia inteiro, né? A gente tem uma relação bastante harmoniosa fora de cena e a gente levou essa harmonia pra dentro de cena, embora os personagens não tenham uma relação harmoniosa. Mas a gente, juntos, a gente trabalha muito bem nesse sentido, profissionalmente. Então é que nós estamos há quatro anos, né? Teatro não perdoa. Se não dá certo, não dá certo dois meses depois. E é indispensável você ter um parceiro que você, né? A gente sabe que tem que ter química, tem que funcionar, tem que um olhar no olho do outro e entender o que o outro tá pensando. Então, isso a gente tem de sobra. Então, ainda poder... É teatro e fim de semana num barco. Eita, esse não. Esse é pior, não. Esse é mesmo. Bruno, eu fico pensando às vezes. Você carrega um sobrenome muito poderoso. Teu pai é a referência da dramaturgia do nosso país. E isso, com toda certeza, faz com que exista comparação. Isso é problema pra você ou já foi problema? Eu costumo dizer que eu acho que essa comparação, ela é uma comparação burra e vazia. Porque ele tem de profissão o dobro do que eu tenho de idade. Então, não tem como comparar... Desculpa revelar aqui, né? Detalhes de uma idade. Eu sou a vida. Eu tô bem. É, mas eu acho que isso... Então, uma comparação não pode existir nunca entre nenhum ator. Mesmo que eles dividam a mesma idade. Porque são duas pessoas completamente diferentes. São dois processos diferentes. É um processo muito pessoal, muito intransferível. Então, isso... Só isso faz com que essa comparação se anule. Mas, além de tudo, eu acho que o que eu pretendo e a forma como eu encaro a minha profissão e a minha vida é com muita seriedade. Na verdade, a cobrança maior é minha comigo mesmo. É, eu acho que ele é mais rígido do que qualquer pessoa que possa ser rígida com ele. É, ele se cobra muito e faz muito bem. É isso mesmo. E você percebe, na evolução dele, eu tenho acompanhado nos últimos quatro anos, e não é nem... Tô falando como profissional, não como pai. Você percebe que essa cobrança que ele tem dele mesmo traz resultados, né? Ele evoluiu como ator nos últimos quatro anos de uma forma visível pra quem tá assistindo ao trabalho dele nesse ano. A generosidade da mídia, principalmente impressa com o Bruno, é muito forte. É muito forte. É, mas não é generosidade, não. Eles estão reconhecendo. É lógico, por isso. É porque eles estão vendo que tem um trabalho lá. As pessoas são generosas por aquele que merece que haja generosidade, sem dúvida. É, eu acho que acima de qualquer coisa, errar ou acertar, a gente nunca sabe, né? A gente tá dentro, né? Como agora a gente viu esse monte de vermelhos aí, eu me assustei com a quantidade de vermelhos. A gente tá dentro, mas eu acho que de qualquer forma, quem for assistir, vê um ator que, no caso, eu, me vê inteiro lá, com meu coração exposto, como é a alma mesmo envolvida naquilo, como se não houvesse amanhã, porque eu faço... Não trabalha, quem faz o que gosta não trabalha. Então, pra mim é isso que importa. Eu quero cada vez mais ter sede e amar o que eu faço e fazer trabalhos que me orgulhem. Fá, 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 Fá. É o mais conhecido, né? A produção anotou um monte de personagens que você fez aqui. Cada um tem uma preferência e é predominantemente feminina a nossa produção. Só tem mulher. Falaram aqui do Rei do Gato, do Cargo Pesado, do Amor à Vida, do Velho Chico. Eu ia continuar falando aqui um monte de outros personagens, com toda certeza, mas uma pergunta, eu não sei se os mais marcantes são também para você, mas seria injusto eu pedir para um ator escolher o personagem preferido? Acaba sendo injusto porque você sabe que se você escolhe um, aqueles outros 199 que você deixou de lado, talvez pudessem estar nessa lista, eu acho que nem sempre o personagem que fez mais sucesso, aquele que chamou mais atenção, aquele que deu mais certo, é o preferido da gente, não porque a gente gostasse mais daquele que era ruim, porque talvez aquele que não deu certo tenha nos ensinado mais, né? Então eu gosto, na verdade, eu gosto de uma série infindável de personagens que eu fiz, que eu acho que não deram certo, como eu gostaria que dessem, e o público talvez até nem entendesse se eu dissesse o que eu gosto mais é aquele personagem tal, daquela novela tal, que ninguém viu, que ninguém sabe qual é. É a história do cantor com o lado B. É, é, de repente você fala assim, por que ele grava o lado B, né? Porque é o que ele gosta. Exatamente. Você leva o trabalho pra casa ou não? Ixi, a gente, acho que a gente divide. A gente dorme com o trabalho, mas levar pra casa não é ele que gruda na gente, e quando a gente vai dormir, vai de vez pra lá. É porque trabalhar com emoção, até que baixa a penalina, trabalhar com emoção é muito complicado, porque nós dois somos muito, a gente é muito entusiasmado, a gente é entusiasta mesmo do que faz, a gente o tempo todo fica dividindo. É porque reflexão e conflitos de um personagem, muitas vezes demoram pra sair de dentro da gente, né? Então, a gente, isso aí a gente procura evitar, porque é aquela coisa, né, que tem ator que diz que fica invuído do personagem. Isso aí não é um banda, né? Ninguém é tomado, né? Eu acho que ninguém é tomado. Mas, de qualquer forma, você tem uma relação, claro que você tem. De repente nós estamos aí há anos discutindo os conflitos de um personagem e é claro que você acaba se colocando nessa discussão, né? Eu sei que já que são quatro anos, quatro anos de trabalho juntos, vocês devem ter pelo menos algum gosto parecido um com o outro em cena pra escolher papéis, né? Minha pergunta, o que motiva cada um a se envolver num projeto? Nossa, acho que essa é uma pergunta difícil, porque são muitos fatores, né? Que te levam mesmo a falar, essa é a escolhida, essa é a da vez, né? Mas, nessa peça, por exemplo, vermelho, são dois personagens maravilhosamente bem construídos e incríveis. E o desafio que a gente encara todo dia ao entrar em cena com esses dois personagens, a intensidade, o humor que a peça tem, a agilidade, é realmente de ajoelhar e agradecer por estar fazendo um personagem como esse. Então, é um processo que normalmente, da minha parte, eu acho que ele parte primeiro desse lugar, do desafio próprio, mas também tem a questão da comunicação, né? Eu tenho um negócio assim, por exemplo, eu pego um texto, a gente não faz outra coisa na vida, né? Ator de teatro não faz outra coisa na vida, a não ser ler textos de teatro. Porque vai que aparece um bom pra você montar, né? Então, a primeira coisa que eu faço, como eu leio muito, o Bruno também lê muito, eu sei disso, a gente pega um texto, eu pego um texto e eu falo, ah, que texto maravilhoso, será que tem personagem pra mim? Aí, depois que eu gostei do texto, é que eu vou ver se tem um pra mim. Então, eu não leio pensando em fazer, eu leio pelo prazer de ler um bom texto e, de repente, esse bom texto pode ser montado e, de repente, tem um personagem pra mim e, de repente, tem um personagem pra ele, aí tá montado, vermelho. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá me vendo agora. Isso aqui não é uma coisa muito fácil de você estar com intimidade num programa de televisão, um pai, um filho, com essa magnitude. Eu acho que você tem, agora mais do que nunca, o dever de dar um pulo lá no Tuca. Porque eu vou estar lá, com toda certeza. Mas aí o teatro não vai ser pequeno pro seu público. Ah, nunca. Então, você que gosta de mim, que gosta do teatro, deve conhecer esse texto de perto com esses dois personagens impecáveis. O Antônio e o Bruno Fagundes. Fagundes, tá em cartaz no Tuca, na Monte Alegre 1024. Esse é um endereço emblemático pra quem é da minha geração. Sextas e sábados 21h30 e domingos, às 18h. Mais uma vez eu pergunto, como é que eu faço pra agradecer a vocês? Nós que agradecemos a oportunidade da gente vir aqui. Eu dando oportunidade para Antônio Fagundes. Quer dizer, você enlouqueceu, com toda certeza. Terminando com um caçula. Obrigado, querido. Obrigado, papai. Obrigado, Bruno. Obrigado.